Nós vamos fazer um hambúrguer rápido, fácil e com pouquíssimas calorias. Eu começo aqui, ó, partindo o meu pão ao meio, porque esse pão eu vou levar pra airfryer em temperatura máxima de 200 graus por 5 minutinhos pra ele dar aquela tostadinha. Eu prefiro fazer na airfryer, não gosto de fazer na frigideira. Então aqui, ó, cortei o pão. Vou levar pra airfryer. Com a parte do miolo virado pra cima. Vou colocar meus pães aqui. Ó, 5 minutinhos a 200 graus. Agora eu vou pegar aqui, ó, minha carne moída. Ela tem aproximadamente 160 gramas. Aí eu vou moldar. Primeiro eu faço as bolinhas. Essa carne, ela não tá temperada, tá? A gente faz as bolinhas. Dou uma apertadinha pra montar os meus hambúrgueres. Ó. Aí você faz a espessura que você quiser. Eu não gosto muito grosso. Então eu dou bem uma apertadinha assim. Porque a hora que ele vai fritar, ele dá uma encolidinha. Então quanto mais fininho você deixar, melhor fica. Ó. Meu hambúrguer tá pronto. Agora aqui na frigideira eu vou colocar os hambúrgueres. Eu não vou colocar óleo porque a minha frigideira é bem antiaderente. Ela não gruda. E a gente coloca o hambúrguer aqui. Lembrando que a carne não tá temperada. Agora aqui nessa carne eu vou jogar o sal. Vou jogar o sal aqui por cima. Vou esperar ela selar do outro lado. E aí a gente vai virar. Agora aqui eu vou virar. Tá vendo? O que eu falei pra vocês. Na frigideira ela não gruda. Ó, tá ficando meio seladinha já. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou jogar um pouquinho de sal. Vocês observam que eu não coloco tempero nenhum. Ela fica muito saborosa. Fica muito suculenta. Agora nós vamos deixar selar por uns dois minutinhos o outro lado também. Dois lados. Dois minutinhos aproximadamente de cada lado. Agora pra ela ficar bem suculenta eu vou colocar um pouquinho de água na panela. Ó, bem pouquinho mesmo. Vou tampar a panela e vou aguardar até essa água secar. Ó, minha água já secou. Agora eu vou dar só aquela seladinha lá. Bem linda. Deixei aqui uma coisinha bem bonita. E aqui ó, já terei de lado. Agora eu vou colocar minha moçarela. Vou abaixar o meu fogo. Tampar a panela e esperar que a moçarela derrecer. Ó, nossa moçarela tá pronto. Agora a gente vai tirar daqui. Vamos reservar. Pura, pode ser óleo, azeite, o que você preferir. E vou jogar a minha cebola. Agora nós vamos dar uma fritadinha com a cebola. A gente joga aqui também um pouquinho de água. Dá pra soltar essa água. Deixa eu aproveitar bem, porque esse aqui dá um sabor diferente. Eu aqui gosto de dar só esse sustinho nela, que pegar bem o saborzinho da carne. Ó, terminou aqui o tempo que eu coloquei. Olha que maravilhoso que ficou. Agora nós vamos reservar. Passar aqui ó, uma colher de maionese. Eu tô usando uma maionese light, porque ela tem bem menos calorias. Daí dá pra gente comer sem culpa. Ó, passa bem a maionese. Eu vou colocar em um só, porque eu não gosto. Então vou colocar só em um. Vou colocar um pouquinho de mostarda. Agora nós vamos colocar o nosso hambúrguer. Com o peijinho derretido. Olha isso. Se não é de encher a boca d'água. Agora nós vamos colocar a nossa cebola. Alface. Você pode usar o alface de sua preferência. Aqui eu tô usando alface liso mesmo. Ele é mais molinho, eu gosto mais. Nós vamos colocar duas rodelinhas de tomate. Mas é opcional também. Se você não quiser colocar o tomate. Quiser trocar as suas verduras. Fique à vontade. Eu tô colocando mais picadinho. Porque fica mais fácil. Tomatinho. Agora é só fechar. Vou colocar o como eu vou colocar o meu pejinho. Aqui seu nome. E o nosso hambúrguer está pronto. Muito obrigada por assistirem até o final.